A ex-deputada federal, Flor Delis, usou um celular dentro do presídio para falar com o namorado. Quem tem as informações desse caso é a repórter Mayara Decote. A polícia está investigando para saber como o aparelho celular foi parar nas mãos da ex-deputada. Questionada, a Flor Delis admitiu que usou o aparelho para falar com o namorado. A Secretaria de Administração Penitenciária aqui do Rio de Janeiro informou que quando soube do caso, colocou o Flor Delis em isolamento, mas que por recomendação médica, ela teve que voltar para a convivência com as outras presas. A defesa da Flor Delis informou que ela usou o aparelho uma única vez e que foi pega numa vistoria logo depois. Agora, a polícia quer saber qual foi o conteúdo dessas mensagens trocadas entre Flor Delis e o atual namorado, um produtor artístico, Alan Soares.